Bem, tá aí o Giovanni aqui jogando Resident Evil, manda um oi Giovanni Oi pessoal Aí detalhe aqui que a gente tava vendo aqui cara O zumbi tá aqui O zumbi tá parado ali Eu acho que tá bugado, que tocha mano Tá esperando passar pra mudar a câmera O certo é ele já nesse ambiente Tem mais um ali mano Caralho Ai Foi um susto Viu mano Tá me esperando, filho da puta Toma aí, eu vou entrar e sair de novo Ver se vocês voltam pra posição, né Que louco mano É a primeira vez que eu vou zumbi parado E tu? Primeira vez aí galera Eu acho que agora não vai dar ruim não De novo Ó Tava desligado ele ainda Toma Terapeu também Tava desligado 네 Quinto Tá